Acorda Como faz falta, oh como faz falta Vejo as fotos a todo momento, quanto sentimento verdadeiro, loucura nossa casa, isso que importa Oh como faz falta É com vocês Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom Pra lembrar do quanto te quero, te espero Deixei tuas roupas no mesmo lugar Como se nunca tivesse ido embora Oh como faz falta Deixei do lado da cama tua foto pra acordar Lembrando de como tenho sorte nessa vida E como faz falta Oh como faz falta Bota a mão pro alto e canta Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom Do teu abraço Do teu abraço, teu sorriso, que amanhã de sol Do teu carinho ao acordar embaixo do lençol Dos nossos cantos preferidos antes do jantar E o que? Como é bom te amar São Paulo Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do meu beijo bom